Olá você! Nesse vídeo você vai ter todas as dicas sobre o rolê do Poxa nessa edição com Bárbara Labres. E a primeira dica é, eu deixo um estacionamento que é embaixo do prédio que costuma ser o evento. E tá 40 reais. Tem um outro estacionamento que é aqui perto, só que não é coberto, esse daqui é coberto, né? Tá 40 reais também, então por isso que eu tô deixando aqui. Normalmente tem duas filas, uma pra camarote e outra pra pista. E ali do lado é o estacionamento que eu comentei pra vocês que ele é aberto. Aqui no Vale Investidor você vai aprender a investir do zero, ter dicas de viagem te falando o preço e como você pode economizar e muito mais. Então se você quiser sair na frente de várias pessoas, se inscreva nesse canal. Essa é a parte do camarote. O rolê do Poxa fez parceria com essa empresa do copo, porque esse copo é maravilhoso. Além dele tocar música, ele acende e as luzinhas piscam de acordo com a batida da música. Bom, aqui estão os valores do cardápio de drink que fica no camarote. Bom, muito bem, a gente também ganhou os copinhos aí, que eu fiquei muito feliz nessa hora. E aí a gente só precisava tirar umas fotinhos ou fazer os vídeos que eles pediam, mostrando a marca do copo. Uma das representantes da empresa do copo falou pra minha namorada que o requisito era ser blogueiro pra ganhar o copo. Vamos combinar com a unha. Rolêbão é onde pode sentar. Então faz, faz a amizade rápida. É isso. É verdade. A sua amiga já. De Campinas, hein? Campinas com o rolê do Poxa. Olha lá, pessoal. O que é isso? Não grito aí, vamos, eu! Boa noite, boa noite, São Paulo Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite E essa é minha namorada, ligada no 220, em plena madrugada, assim que é bom O fundo do chão fechado, abaixa, abaixa, abaixa Bom, como eu estava morta de cansaço Eu decidi sair um pouquinho antes do chão acabar Pra não pegar uma fila tão grande na hora da saída A minha cara de devastada Tudo bem? Eu acabadíssima, zero energia A gata aqui, mil energias Mas é só Bora Tá bom, vai sentar Essa é a saída Tem um barzinho que fica aqui 24 horas, pelo que eu acho E toda vez que eu saio aqui, ele está dado Aí tem um dogão ali, que provavelmente eu vou comer agora Que eu estou morrendo de sono E a minha namorada já... Meu Deus, cadê a gata? Aqui Enfim, estava muito locado Né? Porque esgotou Mas é isso Espero que eu tenha dado todas as dicas pra você que ainda quer ir no rolê do poxa E se esse vídeo foi útil pra você, por favor, deixe o seu like Até o próximo vídeo Beijos, tchau Tchau